Olá gente, tudo bem? Como está a sua casa? Sua vida? Sua família? Seus projetos? Tenho visto que você tem ouvido, acompanhado a palavra do dia aqui no canal do YouTube diariamente. Também tenho acompanhado o teu pedido de oração. Por isso agora eu vou orar por você. Lembrando que todos os pedidos de oração deixados aqui embaixo dos vídeos da palavra do dia são apresentados ao Senhor semanalmente. Então agora curva a sua cabeça. Tem esperança, tem jeito. Basta crer em Deus. Jesus, aí está orando comigo do outro lado pessoas simples, pessoas pequenas assim como eu, mas que dependemos do teu amor, dependemos da tua mão sobre nós. Queremos te pedir agora em nome de Jesus, ouve as nossas orações, ouve o clamor do teu povo que é feito de lábios não fraudulentos, Pai. Quantos corações estão agora doendo? Quantas pessoas estão sofrendo por problemas diferentes? Mas que o Senhor sonda e conhece cada um. Aqui embaixo dos áudios da palavra do dia, Senhor, estão escritos vários pedidos de oração que o Senhor tem visto. Nós queremos interceder agora. Por favor, faça alguma coisa, Senhor. Escute a oração desta mulher, deste homem, deste jovem, desta jovem, deste senhor, desta senhora. Eu não tenho poder, mas o Senhor tem. Quebra o jugo, quebra as maldições, quebra a força do mal, transforma a vida dessa pessoa. Eu não sei o que ela precisa, o que tem angustiado o coração dela, mas tu sabes. Quebra, Senhor. Traz um tempo novo na vida dela. Eu abençoo em nome de Jesus e eu profetizo que o Senhor está ouvindo e respondendo cada pedido para que o teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém. Olha pra mim. Eu não posso fazer o que você precisa. Mas eu quero te dizer que você tem a minha intercessão. E eu creio que juntos em uma só fé, nós somos fortes. E Deus há de realizar todas as petições feitas aqui. Porque Ele tem poder. Deus te abençoe. Deus te abençoe.